Ele tá jogando realmente bem, ele realmente joga bem, tá? Principalmente porque ele tá com uma arma que ganha de praticamente todas as armas no 1v1, né, ali, no frente a frente E ele não tá errando os tiros, então, mérito dele, mano Nossa, essa, essa play foi braba, essa play foi braba, mano, essa play foi muito boa, mano E antes de começar o vídeo, rapaziada, eu gostaria apenas de divulgar aqui o Discord do canal Que vai estar aí na descrição o link pra vocês entrarem lá Todos os dias estão entrando mais de 20 membros no Discord A galera tá se mobilizando mesmo, o pessoal tá sempre jogando junto lá E é uma maneira também de você trocar uma ideia comigo, afinal, eu passo mais tempo no Discord do que em qualquer outra rede social Então, se você quer jogar comigo, se quer trocar uma ideia, mano, entra aí no Discord e já não perde tempo, beleza? Eu não vou esticar muito aqui, não, vamos direto pro vídeo, valeu! Alright, folks, é o seguinte, mano, como é que vocês estão, hein? Espero que tudo bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Code Warzone, aqui, nesse canal Eu, como de costume, sou o Iron E hoje, eu achei o canal do Russo, né, que ganhou o Mundial de Warzone em cima dos brasileiros Na verdade, não foi em cima dos brasileiros A gente sabe que os campeonatos de Warzone são naquele modo que o, né, race, corrida de kill Que o conta ponto, então Assim, não me chama muita atenção Porque não é um lobby onde os brasileiros realmente estavam contra os russos E rolou balita, e aí quem venceu, venceu, né? Esses campeonatos, eles têm muito a ver com o lobby, né, de cada país Então, se um lobby é mais fácil, consequentemente, os pro players de lá podem se sair melhor Até jogando menos, então a gente não tem como saber realmente quem é melhor Mas, o fato é que eles conseguiram ganhar em primeiro lugar Eles ganharam lá os 30 mil dólares Inclusive, tá aqui o vídeo Eu não consigo nem entender os títulos, porque o canal do cara é russo Então, tá tudo em russo aqui E eles vão falar tudo em russo Então, é isso, mano, vamos pegar esse vídeo aqui É, eu vi um pouco já do vídeo No começo do vídeo, ele já começa aqui falando, né Deixa eu aumentar aqui a tela Olá, tudo bem, no passado No passado, vamos ver o vídeo Nós, os amigos, nós participamos no campeonato de campeonatos Vamos ver o vídeo É o campeonato mundial, porque é o primeiro campeonato de campeonatos Hum, mano, ele tá falando aí, vodka, 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 eu quero vodka, me dê vodka Não, tô brincando, se for xenofóbico, desculpa Ah, tem umas coisas interessantes pra falar sobre ele, acho que pronto Ele caiu em Super Store aqui, tava em Super Store, acho que isso aqui foi provavelmente a primeira partida Do último dia, né, do último dia E uma coisa interessante, vocês vão ver que ele usa um loadout de asval, um tanto quanto exótico Ah, mira boa A primeira coisa que a gente já viu aqui, que é diferente dos outros reacts que eu fiz no canal Esse cara, ele joga no PC, né, ele joga no mouse teclado mesmo Não joga no controle Tem uma mira boa É, conseguiu acertar os caras ali com certa facilidade, certa precisão, né Derrubou o cara aí, derrubou os dois, né, então ele deu um iPad ali, acertou os dois com a AK-47 Boa noção de jogo, boa cautela também Sabe fazer, é... Sabe fazer a movimentação com rasteiras canceladas, se movimenta muito com lateralidade, que é interessante Vamos lá, vamos continuar aqui, né, mano Conseguiu reviver o amigo dele, saiu ali da frente Deu um pequeno bunny hop ali, conseguiu levar o cara com a AK-47 Acho que esse cara já tava com pouca vida, ele conseguiu levar E agora a gente vai ter o loadout da Asval Eu até testei um pouco essa Asval dele aí E eu posso dizer pra vocês que é razoável, é um Asval interessante, mas dá pra melhorar Esse com certeza não é o melhor loadout pra Asval Mas tem uma coisa que eu peguei pra mim e que eu provavelmente vou fazer na minha Asval Vou trazer, que é a substituição do Ironsight por alguma lente, né Ele tá usando empunhadura de operador Tá usando ali pente de 30 balas A coronha esqueleto E é basicamente isso Ele não usa laser tático Pra quem tem alguma dúvida sobre essa mira Que ele tá usando na Han 7 Essa é uma mira chamada 2x2 Ela tem... Ó Entrou aí Rasteirinha Boa Agora Essa escolha dele por essa... Essa escolha dele por essa retícula, mano Olha o tamanho dessa retícula, mano Um tanto quanto bizarra, né O cara além de tá usando empunhadura de operador E... Tá usando, né Essa Asval um tanto quanto exótica Ele ainda tá usando uma retícula imensa na tela, né mano Então ele conseguiu levar os 3 aí Já tá com 8 kills Como esse modo é corrida de kills, né Não tem como eles não se separarem pra ir atrás de kills, né Desceu do carro aí Tem um cara bem na frente dele Aí ele vai tentar mirar aí O cara tinha dado um drop shot atrás do carro, mano Olha o nível Olha o nível Deste ser humano Que ele encontrou aí, mano O cara tinha dado um drop shot ali Ele simplesmente rasgou o cara O outro tava atirando nele com um confete Não deu dano nenhum Jogou bem Deu uma rasteirinha cancelada ali Observou bem o que o cara ia fazer Conseguiu derrubar o cara Isso é bom Esperou esse cara entrar aí Rasgou também Ele tem uma mira muito, muito boa Com essa Hanset E como eu falei Essa mira aí que ele tá usando Essa mira que ele tá usando Ele tá usando com a retícula que você libera usando a VLK, tá E essa mira, ela é própria da Hanset Ela tem somente pra Hanset Creio eu, né É uma mira chamada 2x2 2x2 Procurem aí que vocês vão achar Ela é 4x, tá Essa mira Ela é um zoom de 4x Enquanto a VLK é 3, ela é 4 Essa é a diferença dela Mas ela é bem boa Beleza, ó Derrubou o cara ali com a Asval, né Ficou nessa trocação janela com janela Asval que tem um dano absurdo, né Então Derruba os caras antes que os caras possam compreender o que está acontecendo Fez que, ó Isso foi interessante o que ele fez aí, mano Ele quebrou essa janela E meio que fazer o barulho Pra dar a entender pros caras que ele tinha entrado na casa E na verdade ele se manteve do lado de fora Isso é bem interessante Pra dar uma enganada ali no psicológico dos caras Os caras não sabem direito o que tá acontecendo Ainda tem gente aí em cima Isso aí que ele vai fazer é interessante, ó Ele deitou um cara Correu pra fora da casa Tá passando placa Ou seja, ele tá sozinho contra um time inteiro aí, né Um trio inteiro E aí, ó Ele vai finalizar esse cara de novo Levantaram o cara E ele vai subir devagarzinho, ó Ele vai tomar tiro do cantinho Já viu de onde é? É um jigsaw lá na ponta E ele matou o cara Então Mérito dele Nossa, mano Isso é muito troll, mano O trofe dos caras Explodiu a caixa de munição dele E isso é um problema sério, boys Porque É Ele tá usando uma Asval Junto com uma Han 7 Ou seja As duas armas que ele tem na mão Usam o mesmo tipo de munição O que faz com que ele possa ficar sem munição muito mais rápido Então ele precisava ali daquela caixa de munição, né Deitou o cara aí O cara não conseguiu tirar Nem o colete dele, né Como eu falei pra vocês Asval é muito forte Jogou uma C4 ali Acertou Vai finalizar o cara fácil Um detalhe, rapaziada É que é o seguinte, mano A C4 Eu acho que ela tomou um pequeno buff Sem ser dito pra ninguém Porque Antes ela estava extremamente pesada E agora eu já estou conseguindo Utilizar, ó Nossa, se movimentou muito bem, ó Deu uma rasteira ali Rasteira cancelada Insabou, voltou Tá correndo Vai conseguir passar a placa completamente Já passou a placa ali Vai continuando correndo Aí cortou o vídeo A gente não sabe o que aconteceu a seguir, né Mas ele provavelmente saiu daquela situação ali E correu Aí deve ser aqueles caras Provavelmente O cara veio correndo com tudo aí, ó Ele tem muita noção De onde Ele deve olhar, mano Já viu o cara que está ali em cima do telhado, ó Vai mirar lá no cara Já vai derrubar o cara também Vai dar uns tequinhos, né Porque ele está tentando finalizar o cara Mas Não deu certo Então ele vai continuar aí Vai mirar lá naquele cara em cima lá Vai derrubar o cara de novo Não Ele vai ter que sair daí, provavelmente Nossa, isso foi troll da parte dele, mano Isso aqui podia ter Se o cara que estava Jogando contra ele Fosse um cara realmente Realmente bom, mano Ele tinha ido para a vala Nesse momento aqui, ó Agora, ó Quando ele sobe nessa caixa Olha isso aí, ó O cara fez a animação em cima dele, velho E aí ele conseguiu ali correr Porque o cara provavelmente errou muito tiro, né Mas enfim Vai passar a placa Não é um lobby Tão, tão, tão Ruim assim, viu, pessoal Não é um lobby tão ruim É um lobby É um lobby É um lobby que Não parece ser um lobby Muito, muito Pro, assim Na galera realmente Muito braba Mas também não parece ser um lobby Muito, muito fácil, não Ele está jogando realmente bem Ele realmente joga bem, tá Principalmente porque Ele está com uma arma que Ganha de praticamente Todas as armas No 1v1, né Ali, no frente a frente E ele não está errando os tiros Então Mérito dele, mano Nossa Essa Essa play foi braba Essa play foi braba, mano Essa play foi muito boa, mano Voltou para dentro da safe Abusou ali da máscara Voltou Conseguiu jogar a C4 E aquilo que eu tinha falado para vocês Da C4 Eu acho que a C4 está melhor É exatamente isso que eu falei, mano Ele consegue jogar umas C4s muito longe, mano Então provavelmente a gente vai ter a C4 aí É... Isso significa que a C4 Está muito boa, rapaziada Provavelmente nós vamos ter Aí ele juntou com o time dele, né A C4 provavelmente vai voltar a ser muito jogada Eu vi como a galera tinha substituído pela Centex Inclusive eu Mas Pelo visto não tem necessidade Tomou tiro ali da esquerda Entrou dentro da casa Vai passar colete Vai descer Pegou o cara ruxando aí Conseguiu deitar o cara Com muita dificuldade Porque estava concursado Não conseguia virar a câmera Deitou o cara Está completamente sem vida Se outro cara ruxar nele Vai deitar ele Mas se o cara não deita ele Ele continua De boaça aí O vídeo corta Então a gente não sabe exatamente O que aconteceu Mas Pelo que eu entendo Eles Simplesmente É... Os caras não ruxaram nele E deu certo Conseguiu pegar um cara parado Em cima daquela casa ali Levou o cara com a Sniper Eu não sei em que momento Ele colocou essa Sniper aí Que ele não estava com essa Sniper Não mostrou, né Mas enfim 24 kills já Carro com trofe Suave Um dos amigos dele Um do time dele Está morto, né Ele viu que o carro não ia conseguir subir Nesse morrinho aí Então ele desceu do morro Já conseguiu concussar Vai dar um bunny hopzinho aí Deitou nesse cara Nocou o cara E tem outro Levou o outro cara também Então ele acabou de comprar o amigo dele Comprou também uns coletes Que eles estavam sem E agora eles vão com uma gameplay Um pouco mais cuidadosa, né Nossa, esse tiro Eu não sei como aquele tiro Não acertou primeiro, mano Porque a mira estava no cara, mano Acertou Então basicamente é aquela coisa, rapaziada É... Ele é muito preciso, mano Ele é muito preciso Pô, eu não sabia que tinha Eu nunca tinha ouvido falar Nesse recrant Nesses russos, mano É interessante conhecer esses jogadores De outros países também Tá ligado? Ó, 10k de dano 27 kills O amigo dele fez 26 kills 7k e 500 de dano E o último fez 10 kills ali, né O Smith Aí a segunda partida, né A gente na primeira Ele lutia bem rápido Tá com uma Uzi ali na mão A gente vai conseguir ver o começo Não mataram ninguém Superstore Provavelmente ninguém que caiu lá Vai pegar o mesmo loadout Que ele pegou na primeira partida Han 7 e AS Val Já soltou aquele vant Pegou caçada Soltou, pulou do quadriciclo Muito preciso Já levou o cara Com essa mira 4x aí Muito, muito fácil mesmo Ele deitou o cara ali O cara tava praticamente sozinho Pelo visto Vai de... Não deitou o primeiro ainda Não deitou o segundo Então ele largou o primeiro Achando que já tinha dado o dano necessário Sem ter dado o dano necessário Hum... Nossa, mano Ele... Foi muito esperto agora, velho Ele veio muito no... Foi muito no pre-fire Exóticos Exóticos esses russos, mano Exóticos, mano Queria ver eles Andar em Verdansk Montado no urso, mano Olha aí aquilo que eu falei pra vocês, mano Da C4 Quando a C4 foi nerfada, rapaziada No começo da Season 6 Não tinha perigo você jogar uma C4 desse jeito Nenhum Nenhum Nossa Noção de jogo, boys Tirou no cara da esquerda Imaginou que viria um cara ali Pela direita, né? Aí esse cara aí vai ser rasgado Não sabe nem de onde Vai finalizar o cara Essa gameplay é interessante Porque ele tá indo de helicóptero, boys Então é... Chega a ser até mais interessante Do que ver ele andando de carro, né? Reparem Isso aqui é muito bom É até de dica pra vocês, mano Isso aqui que ele faz é bom Ele pega o helicóptero E ele sabe que tá espotado no Vant E uns caras ali, ó Na frente dele Muita gente pegaria esse helicóptero E pularia lá no meio, mano Mas simplesmente não tem necessidade, mano Você tem rifles de assalto bons Com mira 4x Você não precisa assaltar no meio de todo mundo Então ele basicamente, mano Pega uma distanciazinha ali Que ele sabe que dá pra lutar com os caras, ó Tem muito cara sendo espotado ali A ponte tá bem logo abaixo dele Pra que que ele vai se colocar Na situação ruim, mano? Ele pega uma... Excelente situação ali, ó Simplesmente deita dois caras ali Muito fácil Vai assaltar aí Subiu no hospital Pulou do helicóptero Sabe que tem um cara sendo espotado aí Olha o cara, mano Jesus Enfim, já deitou aqueles caras ali Tá tomando tiro De uns caras Aí ele vai basicamente pegar o helicóptero E colocar no andar Num prédio que é um pouco mais alto aí, né? Eu vi essa parte já Ele vai simplesmente rasgar os caras daí de cima, ó Deitou um Tem ataque de dispersão ali Tá, com ataque de dispersão Easy peasy lemon squeezy, boys É isso Isso aí é pura esperteza, mano Isso aí é pura vantagem de cerco, mano Ele tá no high ground Ele consegue acertar headshots mais facilmente Os caras tão ouvindo os sons dos passos Mas não conseguem identificar de onde é exatamente Ele tá em cima Ele vai simplesmente pegar o helicóptero Pular pro prédio da frente Onde ele consegue Ó Onde ele consegue ter mais É... visão Uma visão mais limpa ali do prédio da frente E vai simplesmente deitar os caras Os caras já desistiram da vida Mas ainda tem um terceiro amigo Que o cara tá em outro lugar Nada a ver Pelo visto É Olha esse helicóptero Ele não explode, ó Isso é muito bom, mano Stonks Stonks demais, mano Olha a altura que o helicóptero caiu Que ele soltou o helicóptero O helicóptero não explodiu, mano E lá vai ele com o helicóptero de novo Beleza Bora, russo Vai subir Sabe que o cara tá... Ô, o cara... Olha isso Jesus Cristo Tá muito brabo, brabo Essa mira ela é bem boa, mano Ela é bem boa Eu ainda prefiro a VLK Mas ela é boa Porque a VLK ela te dá uma ajudadinha ali no recoil, tá ligado? Nossa, mano, a asvalda é hatch Os caras... É muito rápido, mano Ele segura muito bem o recoil dessa asvalda E é legal ver um cara... Um gringo, um pro player Jogando no mouse teclado pra variar, né, boys? A gente só vê os caras jogando no controle, né, mano? Ver os caras jogando no teclado é legal O mouse teclado Aí sabe que tem uns caras aí em cima, ó Não tinha ninguém Encontrou ninguém aí O cara tá dentro de TV Station aí Na frente dele Vai rasgar o cara através da janela Quebrou o cara já Opa Olha só Olha que safadinho Tem outro ainda No cantinho direito Ele já viu o cara, eu acho É Olha os caras Tudo com... Meu Deus do céu, velho Olha esses caras camperando, mano Meu Deus Visto, ele vai matar os três, né? Olha... Isso é muito bom, mano Cara Vocês não fazem ideia de como esse trophy que ele jogou aí salvou ele, mano Porque esses caras, velho Os caras São muito campers Tavam cheio de explosivos E aí ele vai jogar esse trophy, ó Aleatoriamente Porque os caras estão tentando matar ele nos explosivos Os caras não tem coragem de sair dali Ele joga o trophy, ó Quando ele joga esse trophy O cara tenta dar uma roquetada nele, mano E a rocket fica presa no trophy, ó E ele vai pra cima Porque o cara tá... Olha isso, mano Aí ele conseguiu deitar dois ali bem rápido Mas ainda tem o terceiro, né? Olha, apesar de eu não ter nenhum apego a esses russos Eu devo dizer que foi prazeroso ver ele matando esses caras agora Muito prazeroso Meu Deus do céu, velho 22 kills na segunda partida já Deitou esse cara muito rápido, mano Muito rápido Segurou bem ali, rasgou o cara muito fácil Olha a distância da C4, boys Vocês conseguiam fazer isso Pós nerf da C4? Eu não conseguia C4 não pulava essa janela nem ferrando E olha isso Tranquilo, ó Tá vendo? Então sim, a C4 com certeza foi... Ajeitada Por assim dizer Nossa Levou os dois ali O cara tava de self-raise, mas só tinha dois, né? Então deu certo Já pegou o carrinho de novo Vai de volta ali pro estádio Suave Encontrou os caras ali na frente dele Vai rasgar o cara O cara vai conseguir sair Acho que é o primeiro cara que se movimenta De toda partida Que realmente corre E tenta sobreviver Aí vai usar Vai usar o Death Silence Que prazer é ver também os caras usando o Death Silence, né mano? Já teve muito cara que eu fiz, que eu assisti jogando, mano Que os caras que tem Death Silence não usa, mano Ó Brabíssimo Fez um switch ali no meio A Hanset com essa mira Dá uma impressãozinha Que tem um recoil mais bizarrinho de segurar Mas ele é... Ele é bom, mano Ele é bom com a Hanset dele Joga bem com a Hanset dele Já foi rápido pra vala aquele ali Foi o outro também Adeus 29 kills já, hein boys 29 kills Que isso? Meu Deus Meu Deus Ele vai subir aí com esse quadriciclo, velho Cabo é Russo mesmo, mano No way, Russo Que isso, mano Foi alguém que jogou um explosivo nele? Não sei, mano Não sei, mano Mano, o cara esbarrou com o maluco ali camperando dentro da casa, né? O cara tá aí, ó Nossa senhora, mano Muito dano Muito dano 32 kills já, meus manos 32 kills Let's go Foi rasgado aí Muito Teve que correr Correr e passar colete Os caras não conseguem finalizar, né, mano? Simplesmente dão dano, mas não finalizam ali Foi rasgado de novo Vai ter que descer de novo Vai passar as placas de novo Os caras tão camperando aí, mano Em todo canto, ó Ele vai conseguir subir aí pelo mesmo local O cara tinha descido É porque o amigo dele subiu por baixo, ó Ele conseguiu Descer ali Agora no 2x2 ficou mais fácil, né? Beleza Foi rasgado de frente O cara não matou ele Mesmo de frente ali pra ele Agora ele deita Porque ele tá tomando tiro de dois, né? Teve o cara da frente que rasgou ele Ainda teve o cara lateral ali Do lado dele Mas não vão finalizar ele, ó Não finalizaram Estão com medo, provavelmente De ir pra cima Estão marcando Viram que os caras correram ali pra trás O cara vai atravessar a rua não aberta Não vai acontecer nada Conseguiu jogar uma C4 A 30 metros de distância Beleza Primeira... Última partida Ele já cai no hospital Pega o helicóptero Primeiro eu acho que ele já elimina no helicóptero aí, ó Tava vendo? Ele já mata o cara direto aí no helicóptero Assim que ele eliminar o primeiro Ele pulou ali Ele vai derrubar o outro Caiu no... Caiu no chão Vai pegar aquilo Vai finalizar esse cara Vai abrir a caixa Vai pegar a minha arma preferida Uma das minhas armas preferidas pra você usar no chão Que é a Odin Vamos ver se é, ó O cara atacou o precision ali Um precision airstrike Pulou de PQD O cara não vai atirar nele Porque o cara é medroso Tava deitado aí esse tempo todo Simplesmente rasgou o cara com a Odin ali, né? O cara nem se mexeu, mano Nem olhou o que tava acontecendo em volta Deus amado Beleza Aí vai descendo aí no helicóptero Tem um carazinho camperando ali escondido dentro do hospital Conseguiu deitar o cara Meu Deus No way, mano No way, mano Isso aí ele merecia ter morrido, mano Ele merecia, mano Ele não tinha visão de nada ali Não parou de puxar o ADS em nenhum instante Não jogou bem nesse momento aí Mas conseguiu Jogou bem Não jogou Né? Mas se colocou numa situação complicada Os caras não conseguiram matar ele ali O cara se resou do lado dele aí, ó Boa Boa É, amigo Dessa vez não deu Conseguiu Os caras não vão finalizar ele Os amigos dele conseguiram reviver ele Ixi, precision Tá, assustando ele 1.200 de dano 4 kills já Vai conseguir passar colete Eita, caiu de novo Nossa, ele botou a cara na bala do maluco, velho Olha aí, ó Ele botou a cara na bala do maluco, mano Ele se meteu na frente da bala A bala nem ela pra ele Vamos ver como é que ele se sai no gulag Vamos ver aí, como é que ele se sai no gulag No gulag Beleza, sniperzinha HDR Meu Deus Meu Deus Aí, conseguiu acertar um quickscope ali Terceiro tiro ele acertou um quickscope O cara tava loucasso nas ideias ali no gulag, mano O cara sumiu, brotou, atravessou ele Ó, tá de carrasinha 98 Asval e carras 98, hein Let's go Let's go É o Hecrunch, queridos É o Hecrunch Deitou o cara ali de Asval Brabo Hum, nice flicking Nice flicking Boa flicada, boa flicada, mano Mas tem mais um Aonde esse último está? É uma charada, realmente Ah, tá ressando, cara Ah Tinha um de selfie, mano Ele olhou ali em volta, mano Quando ele deitou os três Ele viu que não tinha dado Tinha um wipe Ele prestou atenção Em qual deles estava com o self-hash Pra ele deitar o cara logo, né Deitou um Um já foi Vai entrar aí Que isso? Por que ele não finalizou? Peraí, não, deixa eu entender Deixa eu entender isso aqui Por que ele parou de atirar? Calma Ó, ele vai deitar um aí Certo? Ele vai pular aí Ah, ele... Não, mano Dava pra ele ter matado os dois Dava pra ele ter matado os dois, hein Eu acho Não entendi direito Porque na minha tela Deu a entender que os dois estavam de costa, mano No way No No fucking No way, mano No way, mano O cara, ele entrou Mano Era muito pra esse cara ter rasgado ele, mano Olha isso Olha isso Olha isso, ó Olha o tempo que ele fica olhando pra frente O cara... Vendo que ele tava vindo dali O cara simplesmente não atirava Nossa, mano O tempo de reação de algumas pessoas nesse jogo É lamentável É realmente lamentável Ok, ok Vamos ver como é a AK-98 dele Boa Boa bala Nossa Realmente Boa bala Se você jogar nesse trofe, o trofe vai cair no chão Boa bala Destruíram o trofe do carro dele, provavelmente tacaram... Tão aí, tão no carro dele Tá bem aí atrás dele, ó Aí na frente Um já foi O cara pegou o carro dele e tá tentando ir embora O carro dele Ah, errou os dois flicks Boa Boa, boa bala Esse cara é muito desistema, muito fujão, mano O cara olhou assim, viu o amigo dele morrer e falou Ah, não dá pra mim não, mano Não quero morrer como meu amigo Vou embora Deixa eu roubar esse carro aqui Ó, os dois pularam pra morte ali Pelo menos dessa vez o amigo do cara tentou ajudar ele, né mano Então temos dois aí, mas ainda tem mais um Que tá vivo, né Cadê este último? Boa, deitou dois Asvalzinha com dano absurdo Trinta balas, o cara conseguiu deitar dois ali de boa, né Eliminated, mas ainda tem mais um, pelo visto Não detinha um wipe Tá em cima dele o cara, eu acho Olha ali Nossa, boa Excelente, excelente Agora, eu acho que essa foi uma das melhores jogadas dele na partida, mano Eu sei que teve outras jogadas mais bonitas Mas essa foi muito, muito inteligente, mano Muito, muito inteligente Ele olhou ali a situação, viu que o cara tava uns três andares acima Ele pensou Por que não dar um tiro de sniper nesse cara Boa Boa E sabou bem Boa, bom flick, mano Ótimo flick Aqui Humm, tava arrastando Não deu Humm, tem outra Outro Onde é que ele tá? Nossa Lá em cima do prédio Nossa, mano Não deu tempo pra ele atirar Não deu tempo pra ele atirar Mas deu pra passar as placas Correu dali, não tentou não acertar esse cara Ele provavelmente teria mostrado essa kill no vídeo Então ele não matou aquele cara Pegou o carro, foi embora Os caras na frente 23 kills já 47 vivos Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Toma Como esse cara tá vivo, mano Nossa, ele segura bem Segura bem o recolho Da Asval a certa distância, mano Foi uma boa, boa Bom spray dele aí com a Asval agora Muito bom Eita Vai Dá ali Tomou das costas Tomou das costas Vai ter que entrar aí Vai entrar Deu tempo pra passar a colete Ninguém rushou nele Saiu, pegou o carro Tá indo no prédio do lado Vai ter mais 3 caras vivos aí E ele tá sozinho E ele tem vante Não tem medo de ter alguém camperando na frente do elevador Subiu Sabe que os caras provavelmente Tão aí, né Nessas escadinhas Devem tá esperando ele bem aí Deita Boa, boa Bom tempo de resposta Deitou Já deitou o cara ali também Nossa, tem muito cara sendo espotado aí Mas ele só tá vendo um, né, mano Olha isso Deitou o outro Deitou o outro no prédio da frente Um cara no ar Acertou um tiro de sniper no cara Acertou dois Deitou o cara Ele tem uma excelente mira com essa Kar98 dele, mano Ele realmente acerta Uns tiros muito bons Deitou um tiro de sniper no ripfire O cara veio com tudo E foi deletado pelo ripfire das val, né, mano Muito bom Os caras tão embaixo dele Onde é que esses caras tão, mano? Nossa, tão bem embaixo dele mesmo Aí, ó Nossa senhora, mano 34 kills já, boys 34 kills Todos os caras, mano, que eles tão matando São caras que tão Completamente parados Em alguma parte do mapa Nossa, mano Muito bom, muito bom É aquela coisa, mano Ele Ele tem o que Os pro players precisam ter no COD Uma boa noção de jogo E Frieza E Frieza e uma mira precisa, mano Basta isso, entendeu? Basta pegar bons loadouts Que você Armas que você sabe que Que consigam Matar ali Bem rápido E você ser muito preciso E frio nas suas decisões Então Ele tem essas qualidades, né Pode ser que o lobby O lobby dele não Nossa Boa Boa, acertou uma bala boa ali, mano É isso, mano Às vezes ele não acerta os headshots com a car Mas Ele acerta ali no colete do cara E ele consegue finalizar com a asval, né Esse já era, mano Esse já era O cara não sabe nem o que aconteceu, velho Trocou de sniper? Não Pegou a Uma dúvida Por que ele tá usando a cara e não a SPR Já que ele tem um loadout com a SPR, né, mano Ele decidiu que pra ele era melhor pra essa partida jogar de Porque é um campeonato Então ele não decidiu aleatoriamente Deve ter tido alguma razão específica pra usar A car 98 e não a SPR Gostaria de saber o que ele diria a respeito Vocês podem ver que pelo perk dele, rapaziada Não tá mostrando direito Mas ele tá usando É... Nossa Tô mais naipada na testa Nossa Será que ele consegue se reviver? Boa Ó, rapaziada Dá pra ver pelo perk que ele tá usando Que ele tá usando restock, tá Ele tem basicamente os táticos e o letal dele o tempo inteiro Então ele tá usando restock, mano Agora eu não entendi ainda essa retícula da mira militar que ele tá usando Deitou o cara ali Brabo Passar os três coletes Tem um cara mirando nele de sniper Ele já viu 38 kills, mano 9 caras vivos 9 não, né 6, né Acertou no colete Será que ele deita esse? Deitou não Tomou A direita dele Nossa Ele vai ter que recarregar, mano Boa Boa bala Boa bala O cara soltou caixa de blindagem ali bem na hora, né Que ele já tava sem blindagem completamente Já tão bem dentro da safe Ele tá no down ground ali, mas é um Já saiu, né Vai caçar o cara que tá fora da safe O cara vai ter que correr pra safe de qualquer forma Ele sabe disso Deitou um Nossa, tiro no Deitou dois Steam wiped E ganhou a partida, mano É isso Deixa eu ver se ele fala alguma coisa no final Ah, ele mostra o loadout da asval dele Interessante Deixa eu ver Vai, mostra aí teu loadout, tio Vamos lá Tá, então Basicamente Ele não usa cano, né Eu me enganei Ele não usa o cano osso 200mm Ele não usa cano at all Ele não usa cano Aí ele não vai usar laser Ele vai usar a lente A mini Reflex ali, né Militar Vai usar a stock stove Que é a esqueleto Vai usar A empunhadura de operador Vai usar a 30 de munições E ele vai usar a fita da lente pontilhada Pra mirar mais rapidamente ali, né, mano Interessante Interessante Vou dar uma testada depois Nessa asval dele aí, mano É isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tudo de melhor pra vocês, mano Se vocês gostaram do vídeo E não estão no canal ainda Se inscreve aí Um enorme abraço pra todos vocês Tudo de melhor sempre É isso, então Valeu Falou E até Até mais